Bom, e no quadro Fala Cliente de hoje, nós iremos conhecer a experiência da empresária Renata Said com o Citroen, a marca Citroen. Ela que já é cliente da marca, adquiriu um C4 Cactus, um novo SUV da marca francesa. Acompanhe. Quem apostou que seria uma moda passageira, perdeu. Os utilitários esportivos já representam 20,8% das vendas de automóveis e conquistaram de vez o lugar de destaque no coração dos consumidores, em especial o público feminino. Como a empresária do segmento de semijóias e acessórios Renata Said, que aderiu a esse segmento com o Citroen C4 Cactus, depois de passar alguns anos na categoria de Reds. A minha história com a Citroen já vem desde o meu C3, que era o meu carro antigo. Então já estou aí com cinco anos, caminhando para o sexto ano na Citroen. E o que realmente me chamou a atenção nesse carro novo, que é o Cactus, foi o design, que eu acho que hoje em dia é primordial. Acho que toda mulher procura um design, um conforto, um carro que dê mais segurança. E para mim ele está se encaixando perfeitamente. Para ela, a favor do SUV está a sensação que ele proporciona ao motorista. Altura privilegiada, digeribilidade, espaço interno e pacotes de equipamentos. O carro entrega conforto, segurança, conveniência, performance, luxo e potência. Atributos que ajudaram na escolha. O que realmente me chamou a atenção foi o design do carro. E ele, quando eu vi, foi a maior primeira vista. Eu falei, é esse, é o design que eu quero, é mais feminino, os detalhes deles são bem mais delicados. Não é aquele carro mais encorpado, mais grosseiro assim, no sentido de ser quadradão, de ser uma coisa assim, mais masculina. Então quando eu vi, foi a primeira coisa que me chamou a atenção e que me fez realmente decidir, foi o design. O Citroën C4 Cactus foi lançado em outubro do ano passado e já foi eleito o melhor SUV do mercado brasileiro. Idealizado e desenvolvido no Brasil, o C4 Cactus chama a atenção pelo design moderno, que se destaca pelo conjunto óptico em dois níveis, valorizando expressão e identidade do modelo. O C4 Cactus é referência em comportamento dinâmico, tem condução ágil, equilibrada e bastante segura. Ficou excelente, já viajei com o meu, não me deixou a desejar, deitei os bancos, levei prancha, levei móveis, fiz o que eu podia para realmente testar o carro e ele está aprovadíssimo. O motor turbo THP16 Válvulas Flex contribuiu definitivamente para isso, oferecendo potência de 173 cavalos e economia. Associado ao câmbio automático sequencial de seis marchas, a carroceria e a aerodinâmica, o motor permite ao Cactus romper com os padrões do segmento e garantindo isolamento acústico. Perfeito na estrada, é um carro silencioso, você não nota aceleração, a gente conseguiu dirigir com uma tranquilidade muito estável. O novo SUV da Citroën proporciona conectividade, espaço interno e conforto a todos a morrer. Destaque para o exclusivo painel de bordo digital da Citroën Connect Rádio. A nova central multimídia Tutscreen, de 7 polegadas, é de fácil uso e com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, além de um novo volante com os comandos integrados. Os sons do carro, seta, você vai dar uma seta, vai ligar o limpa-vidro, você não fica com aquele barulhinho irritando. Isso para mim também foi muito bom, porque eu ficava incomodada, com seta, com a zoada, aí liga o som, aí o carro cozinha. Então na hora que você entrar, que você fizer um test drive, que olhar ele por fora e por dentro, você já vai decidir ali mesmo. Agradecer a empresária Renata Said, que gentilmente deu seu depoimento em relação ao seu Citroën, o novo SUV C4 Cactus. Gostou da impressão dela? Passa na Jota France, concessionária Citroën de Teresina, e também tenha sua experiência a bordo da gama de veículos da Citroën. Toda a equipe de vendas vai estar lá aguardando por você.